A Josiana ama cada um dos filhos de vocês que estão aqui E ela, por vários caminhos da vida, né, ela não está presente, mas ela aposentou-se Mas queria muito que a gente deixasse uma mensagem pra vocês, tá certo? É por grande emoção que escrevi essa homenagem pra vocês Queria muito ter ficado com vocês o ano inteiro Mas como vocês já sabem, algumas circunstâncias impediram que isso acontecesse Mas, mesmo longe, estava torcendo e rezando para que cada um encontrasse o seu caminho E torço para que daqui pra frente vocês continuem a estudar Pois quanto mais estudarem, maiores as chances de terem sucesso E ficarem também mais próximos das realizações dos seus sonhos Vocês nunca saem ter prêmio quando ganham conhecimento Queria muito estar aí hoje, mas de novo a minha vontade foi preferida por outras razões Mas deixo meu beijo para cada um com o desejo de serem muito bem suscetíveis Tenho muito orgulho de ter participado da vida escolar de todos vocês Feliz Natal e o mundo 2020 Fiquem com Deus e juízo Então nós queríamos assim, nós vamos ter mais um ano no evento, né? Porque a gente, vocês, nós vamos ter mais algumas apresentações Mas de antemão desejo a vocês um ótimo Natal Porque Natal é família, Natal é amor, Natal é estar junto E um ano de 2020 cheio de renovações Um ano de saúde, um trabalho Com muita força para a gente conseguir viver na vida É isso que a Escola Ida Leão, em nome de todos os servidores De toda aquela plantina maravilhosa De todos os nossos servidores que limpam essa escola Desejam para vocês A família Ida Leão deseja muitas felicidades para a família de vocês Muito obrigada Agora nós queremos uma apresentação do professor Carta Agora você é Angélica Eu estou apressada, gente, ó Convidamos a professora de Educação Física Angélica Para as palavras ao Fernando de Educação Física Pessoal, eu gostaria de vocês com os pais, com os professores Para fazer essa pequena homenagem para vocês Relembrando, fazendo uma breve retrospectiva de tudo o que a gente viviu em ciúme Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao longo do tempo Foi um ano um pouco difícil para a gente A gente teve alguns obstáculos Mas eu acredito que da forma como cada um conseguiu A gente superou isso E espero que vocês levem muito amor, muito genial Muita gentileza, companheirismo Para qualquer escola que vocês forem Quando a gente chama a atenção de vocês É porque a gente gosta E eu sempre bati nessa técnica de vocês Que eu pedi que às vezes as pessoas tivessem sido diferentes Mas poderia ter que ser aprendizado para vocês Então eu agradeço essa oportunidade de aprendizado diária que eu tive com vocês Que vocês possam levar os momentos mais felizes que a gente tem de semana E eu gostaria de ter uma salvação de palmas para o Jonathan Eu gostaria que ele se levantasse, por favor O Jonathan está conosco confiando em solidariedade do esporte Um projeto que teve esse ano Ele tem no primeiro lugar da escola O oitavo e oitavo e oitavo e oitavo Parabéns, irmão Representando bem a você Parabéns Com relação ao aluno dele Nas minhas aulas não foram tantas pessoas que participaram Mas os que participaram fizeram todas a diferença Então eu agradeço a cada um de vocês Principalmente as meninas Que não são todas as salas que têm a participação de meninas Poucas meninas participaram Mas fizeram grande diferença Vocês conseguiram com isso Ganhar vários esportes Vários campeonatos para o de fora E ficaram com a mão de todos os campeões Então eu peço uma salvação de palmas O nome dele O Pedro Lucas não está aqui Mas estou conseguindo colocar No seu destino do esporte Mas uma salvação de palmas para ele também Que ele apresentou bem o mundo E por último, e não menos importante Se eu não vou lá Particularmente foi uma salvação que colaborou muito Que apresentou muito as nossas aulas Demonstrou muito respeito Cordilidade, gentileza Para com os adversários Lendo fora Jogando os colegas que machucaram Então são pazes que a gente não esquece Eles não ganharam o passeio no clube Eles conquistaram Através de muito suor Literalmente O ano inteiro trabalhando Para conquistar o passeio no clube E poder levar Para as outras salas juntos Então eu gostaria de mandar Uma salvação de palmas para o Mano Arte Pelo trabalho em equipe Pela professora, pela dedicação Pela arte Foi uma honra Para a professora de todos vocês Desejo muitas felicidades E muito sucesso Na vida de vocês Esses são os estudos de vocês, pessoal Muito ótimo Parabéns Obrigado 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 Obrigado